É muito importante substituir os alimentos entre verduras e legumes. Só que mais importante é saber como substituir eles e na velocidade que eles devem ser substituídos. E para saber mais sobre esse detalhe, eu conversei com a nutricionista Daniela Couto. Essa questão da substituição dos alimentos é muito importante que ela aconteça gradualmente. Os pacientes, as pessoas em tratamento que visam perder peso, elas precisam compreender que essa questão da reeducação alimentar, ela vem com o tempo, ela não acontece de um dia para o outro. Então você começa a diminuir a quantidade de alimentos que fazem mal para a saúde, tipo excesso de industrializados, embutidos, enlatados. E a gente começa a aumentar o consumo dos alimentos que normalmente não fazem muito parte do dia a dia das pessoas. Como a quantidade de chás, beber mais água, aumentar o consumo de vegetais crus, verdes escuros de preferência, umas 3 ou 4 porções de frutas por dia. E a gente começa a melhorar a qualidade da alimentação desse indivíduo. Depois de um certo tempo, isso vai ficando mais natural. Assim como tomar banho e escovar dente. Vai ficando natural. Isso não acontece de uma hora para outra. E quem acaba de decidir que vai começar uma dieta, pode ter algum dano na saúde trocar de uma vez os alimentos? Então, depende do alimento. Se a gente for trocar por alimentos saudáveis, deixar de lado os alimentos que não fazem tão bem, não vai ter um malefício assim. Mas o que acontece? A maioria das pessoas hoje, elas trocam refeições. Ah, dieta do shake, dieta da lua, dieta... Então, assim, trocar refeições não é bom. Porque a gente acaba não incluindo durante aquela refeição, micronutrientes que são importantes para o desenvolvimento da pessoa durante o dia. Ela precisa de micronutrientes para manter o equilíbrio nutricional dela durante um dia. E ela faz uma refeição extremamente restrita à hipocalórica. Então, isso pode trazer um risco para a saúde, sim. E qual o risco de cortar as refeições? Por exemplo, pular o almoço, ou deixar de tomar café, ou às vezes deixar de jantar? O nosso organismo, ele precisa de uma disciplina. A partir do momento que a gente deixa de se alimentar, ou fica mais de 3 ou 4 horas sem comer, o nosso corpo tende a armazenar a nossa próxima refeição como forma de gordura, né? Porque ele precisa de estoque. Ele não pensa da forma que a gente pensa. A gente pensa, ah, eu preciso emagrecer, né? E eu vou fazer isso a qualquer custo. Isso não pode acontecer dessa forma. Ele precisa ser orientado por um profissional a essa questão das refeições. É importante a gente fazer as refeições de 3 em 3 horas, para a gente manter um equilíbrio corporal ideal, né? Porque senão a gente vai ficar todo desequilibrado. E ao invés da pessoa emagrecer, ela vai engordar. Porque ao contrário do que a gente pensa, ficar sem comer engorda. E aí E aí